Olá, sejam bem-vindos, esse é o Acredite ou Não. Nosso sistema solar tem uma série de diferentes tipos de planetas. Alguns feitos de rocha, como a Terra, outros de gelo, como Plutão, e outros feitos de gás, como Júpiter. Mas o que aconteceria se você fosse viajar além de Marte? Atravessar o cinturão de asteroides e tentar pousar no gigante de gás. Como seria esse pouso? Seria possível pousar lá? Existe um chão sólido? É o que você vai ver agora nesse vídeo. É possível pisar em Júpiter? Como seria esse pouso? Vamos começar dizendo que a atmosfera de Júpiter é tão densa e o ambiente tão hostil que não vamos sobreviver nem mesmo por um segundo lá. Você pode ter uma visão mais clara do ambiente hostil do planeta pelo fato de que a mancha vermelha que você vê na parte inferior de Júpiter é de fato uma tempestade. Mas qual o tamanho? Você pergunta. Bem, essa tempestade em Júpiter é duas vezes o tamanho da Terra. Esse planeta tem uma tempestade maior que o nosso planeta Terra. Tão grande que é claramente vista mesmo do espaço exterior. Você não pode sequer pensar em ter uma chance contra o Júpiter. Mas vamos esquecer dessa chuva por enquanto. Embora alguns planetas pareçam ser gasosos, não são como o gás leve e arejado como geralmente pensamos. Na Terra, o peso do ar acima de você que é puxado para baixo pela gravidade do nosso planeta cria uma pressão modesta. Isto é um quilograma por centímetro quadrado. Essa é a massa de um grande livro, como um dicionário, se você lembrar daqueles do século XX. Empurrando para baixo em uma área do tamanho de uma única peça de Lego. Nós, convenientemente, chamamos de um bar. Em contraste com o nosso planeta, planetas gasosos são compostos principalmente de gás. Eles também são gigantescos e o peso de todo esse gás é tremendo. Por exemplo, Júpiter é principalmente formado de hidrogênio e é enorme. 11 vezes o diâmetro da Terra e mais de 300 vezes a massa. Pode ter um núcleo rochoso que é 10 vezes maior que a massa da Terra. Toda essa massa provoca intensa gravidade, puxando para baixo o gás que é comprimido e cria uma pressão fantasticamente alta. Se você tentar pousar em um planeta gasoso, você estaria sujeito à pressão além de qualquer coisa que você possa imaginar. À medida que você desce abaixo das nuvens de gás coloridas, a pressão cresce continuamente, chegando a 1 milhão de bares. A uma profundidade de cerca de 10 mil quilômetros. Você estaria imerso em um mar de hidrogênio tão denso que é mais como líquido do que gás. A 20 mil quilômetros. A pressão é cerca de 2 milhões de bares. Isso é 2 mil vezes maior do que a maior pressão encontrada na Terra, na fossa das marinas, que é a parte mais profunda do Oceano Pacífico. Indo mais a fundo, o hidrogênio é comprimido tão forte que os elétrons são espremidos. A estranha condição faz com que o hidrogênio metálico, indo ainda mais profundo, a pressão continuaria a disparar, excedendo talvez 40 milhões de bares no núcleo rochoso. Mais de 60 mil quilômetros de profundidade. Seria agora como o peso de 2 milhões de dicionários sobre uma peça de Lego. Se você tentar pousar em um planeta gasoso, você nem chegaria a algumas centenas de quilômetros. Sua nave espacial e você seriam totalmente destruídos, esmagados pela pressão atmosférica esmagadora, muito antes de você encontrar o núcleo. Assim, você iria afundar para o núcleo, mas apenas na forma de átomos esmagados. Bem, sugiro a você, ligado no Acredite ou Não, que por enquanto prefira pisar em chão duro mesmo. Aqui na Terra está ótimo. Se curtiu o vídeo, clique no joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E fique por dentro dos nossos vídeos semanais com os temas mais legais do YouTube. Pessoal, até a próxima!